O torcedor tricolor presente desde o mais humilde até o mais importante considerado pela sociedade. Todos os gols são os importantes pra Deus. O torcedor tricolor veio. O microfone da Transamérica explodiu. Na marca de 17 minutos explodiu em alegria. Torre gol contra, tá valendo o torcedor tricolor. Nunca mais, Série B. Vai ser festa, o torcedor tem que ir até o fim. Adeus, Série B. Vai sentindo câimbras e não levanta. O João Sá levantou. Pênalti pro Flamengo. 29 e 30 vai terminar. Como é que é? Pênalti pro Flamengo. Diego cobrou a falta. Pênalti pro Flamengo. A zaga acertou com uma mão. Pênalti pro Flamengo, 48 minutos. Tudo bem. Tudo bem, mas explique o que que acontece agora, então, Pima. Se o Flamengo converter o gol de pênalti, Coritiba está livre do rebaixamento. Só que a Coritiba não pode tomar gol e vem a chave. Pênalti pro Flamengo e a chave agora para de pênalti. Pênalti pro Flamengo e a chave agora para de pênalti.